Tá começando mais um vídeo de PES 2019 Mobile e PES 2019 Mobile Chinês É galera, tá rolando um evento top lá no PES Chinês Se você não joga e não sabe como baixar e instalar o PES Chinês Clica nesse card que tá aparecendo aqui em cima do outro lado da tela E você vai ver como baixar e instalar e poder jogar também o PES Chinês Não esquece de seguir a gente nas redes sociais Sempre a gente posta as coisas lá primeiro E as vezes o Youtube não te entrega a notificação E lá você fica sabendo tudo que tá rolando Segue a gente na AnimoTV Primeiro canal na descrição é o canal de PES Pra gente zerar os eventos e jogar X1 contra os inscritos lá E também o canal 2, o canal de COD Mobile, PUBG, Cyber Hunter, Free Fire Tá na descrição também E hoje a gente vai abordar também assuntos como O presente que a Konami poderia dar neste aniversário dela É mano E o que é que vai acontecer também no PES a partir de agora, beleza? Então sem mais enrolações, sem mais longas Bora pro vídeo e vamos nessa E bom galera, já que a gente tá falando de PES Chinês Vou aproveitar também pra vocês e já adiantar que o evento J-League Beleza? Aquele evento que acontece toda semana lá no Japão Com aqueles 40 times que a gente joga usando VPN Não está mais disponível galera É, ele terminou aí no começo de maio Aí, né, uns 15 dias atrás E a semana passada não teve Então ele terminou e não vai vir mais Ele terminou e não virá mais até o segundo semestre É isso mesmo galera É isso aí, beleza? Já adiantando isso pra vocês que muitos ficaram me perguntando Ah J-League, cadê o evento? Cadê o evento do Japão? Foi isso que aconteceu, beleza? Ele encerrou Por enquanto não vai ter Só no segundo semestre Talvez se a Konami fizer de novo Beleza galera? Então aqui tá rolando, cara Uma box draw de Legends Que tem o Johan Cruyff E tem aquele outro cara também Que é o Kruiver Kruivert Kruivert, sei lá E aqui, cara Tem Pra gente ganhar Ou ele Ou esse outro Do resto, mano Eu acho que tem uns 5 jogadores bola preta Cara 5 bola preta 200 prata Tem 6 jogadores aqui Tá? Tem 100 jogadores E só uns 5 ou 6 bola preta Tá? E entre eles tá o Cruyff Tá? Que não vai ter como a gente tirar ele Ó Tiramos o bola prata Praticamente impossível você ganhar um jogador bola preta aqui Pois tem pouco mesmo bola preta Bicho Pouco, pouco mesmo Se a gente entrar aqui Tem o Cruyff só O Cruyff do Legend preta Aí tem 1, 2, 3, 4, 6 Caraca 10 jogadores bola preta 10 jogadores bola preta Numa bosta Com esse jogador Mas fazer o que, né? Esta é Esta é A Konami Não é de ministra Mas é da Konami Então É É de praxe Né? E aqui tá rolando O evento, cara Aquele evento Que a gente joga Tá? Se você não conhece É um evento muito top É um evento tipo Liga dos Campeões, né? Que vem em todos os times Da Liga dos Campeões Você joga uma fase de grupos Eu vou mostrar pra vocês aqui Você joga uma fase de grupos Vem os times da Liga dos Campeões Alguns times da Europa também Eles formam uns grupos, né? E aí você vai jogando Joga Você vai jogando a fase de grupo Aí se você passar Você vai para as oitavas de final Quartas de final Semifinal E finalmente A final, galera E aí você vai acumulando prêmios Vai acumulando prêmios E a partir do momento Que você for ganhando esses prêmios Você pode ganhá-los no fim Se você for campeão E se você for derrotado no meio Você recebe os prêmios Que você conseguiu Até aquela etapa Beleza? É muito top esse evento Eu gosto demais desse evento Porque a dificuldade vai aumentando E quando vai chegando Nas fases mais difíceis Ele também fica muito complicado Pra você passar Então monte seu melhor time E jogue também O PES China Beleza, galera? Já no PES Nacional Todos hoje Esperávamos dia 21 de maio Aniversário do game Na Play Store De lançamento Um presente E até a data de gravação Do presente momento Deste vídeo Não tivemos nada Na caixa de entrada Não tivemos mensagem Não tivemos nada Relacionado a evento Nem nada da Konami Por enquanto Ela não se pronunciou E parece que não vamos receber nada Só nos resta esperar A partir das 9 da noite Deste dia 21 Pra ver se ela adiciona Alguma coisa, né? Até agora Eu não recebi nada Se você recebeu E viu esse vídeo Depois das 9 da noite Deixa aí nos comentários Eu quero saber O que você ganhou aí, moleque Então, cara Já temos 320 moedas garantidas Pelos próximos destaques Da semana E falando em destaques Já tenho também Pra vocês Uma revelação Incrível E muito Triste É Por que triste, JL? Galera, é o seguinte Vocês estão sabendo Que os eventos Os campeonatos Pelo mundo Estão terminando Vai restar apenas Brasileirão E alguns campeonatos Michurucas Que a Konami Não vai estar dando Tanta atenção Então, galera A má notícia é A Konami Só vai adicionar Os destaques Do brasileirão Quando voltarem Os campeonatos Europeus É isso mesmo Que você Está Ouvindo agora Só Quando os campeonatos Europeus Voltarem É isso Depois das férias De jogadores Depois da pré-temporada Depois da Copa América Só Depois Dessa temporada Que vão adicionar Os jogadores Em destaque Do nosso país Por que, JL? Você está falando isso? Porque vão atualizar O game Vão atualizar Os alencos Dois jogadores Aqui do país E aí sim A Konami Vai conseguir trazer Os destaques Do brasileirão 2019 Porque senão Não tem lógica Como é que ela vai trazer Um destaque Que não existe No game Por exemplo Um tal do Cebolinha Lá Que fez gol O cara lá Do Fortaleza Que fez gol O Fortaleza Nem está no game Então galera É o seguinte Essa é a péssima notícia Mas Ela não é tão ruim Porque vai vir Antes do final do ano Destaques do brasileirão Estarão disponíveis No game Então galera É isso Essa foi a notícia Espero que vocês tenham gostado Tudo sobre o PES 2019 Você vem aqui Tudo sobre o PES 2019 Chinês Você também vem aqui Toda vez que sair Uma novidade excelente Eu vou trazer E essa novidade Que eu trouxe para vocês Merece muito like Então deixa o like Se inscreve no canal Aqui embaixo Da Facecam Que está aparecendo O novo do canal Do outro lado Vídeos anteriores Bombando no canal Então é isso Vou ficando aqui Eu fui Até a próxima Valeu demais